Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Ah, e sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto gosto de você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Ah, ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você Ah, e sai sem eu dizer O tanto que eu gosto, me desmancho quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para, me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala O laço é certeiro, metade por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver 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 Eu amei te ver